Você sabia que o método de produção de um espumante influencia diretamente no seu sabor e na experiência? Hoje eu vou apresentar para vocês a linha Ocasioni da Casa Pedrucci, que é a linha de entrada com espumantes versáteis, perfeitos para qualquer ocasião. E aqui o Ocasioni Moscatel, que o método utilizado é o haste, que é utilizado em todo Moscatel, que é onde a fermentação acontece apenas uma vez nos tanques e é interrompida antes que todo o açúcar seja convertido em álcool. Então, isso cria um espumante doce, aromático, com menor teor alcoólico. É um espumante perfeito, tanto para quem gosta de bebida mais adocicada, quanto para ser degustado com sobremesas. E eu adoro colocar em drinks, porque aí eu não preciso colocar açúcar. O Ocasioni é de fato para qualquer ocasião. E agora que você já conhece os métodos, é hora de celebrar.